Olá, eu sou Márcia Mendes, juíza do trabalho em Ribeirão Preto e coordenadora do curso de pós-graduação Lato Censo em Direito Material e Processual do Trabalho na UNAERP. O curso de Direito do Trabalho Material e Processual é destinado a advogados, a todo profissional do direito, a gestores do RH, a empresários e a graduandos interessados em atualizar-se com as modificações recentes introduzidas pela reforma trabalhista na CLT. O aluno vai encontrar um curso moderno, profundo, ministrado por professores de alto gabarito, desembargadores do trabalho, juízes do trabalho, professores com alta experiência na matéria e se destina a trazer à tona discussões importantes sobre os efeitos da reforma trabalhista no mundo do mercado de trabalho. Esse curso é imprescindível para capacitar profissionais do direito e empresários para a nova abordagem que a reforma trabalhista dá à justiça do trabalho e aos processos trabalhistas. Venha fazer uma aula conosco, venha conhecer o nosso curso!